O Luís quer testar se jogar jogos de computador violentos torna as pessoas mais violentas. Ele pergunta aos amigos se jogam jogos de computador violentos e se se envolveram em alguma luta no último mês. Registou todos os resultados na tabela ao lado. Preencha a tabela com a fração de cada grupo de alunos que se envolveu numa luta. Depois tenta perceber se entre os amigos do Luís existe alguma relação entre jogos de computador violentos e o seu envolvimento em lutas. Vamos lá ver o que temos aqui. Amigos que jogam jogos de computador violentos e fração de amigos envolvidos em lutas. Aqui, fração de amigos não envolvidos em lutas. Depois, amigos que não jogam jogos de computador violentos, fração de amigos envolvidos em lutas e aqui, fração de amigos não envolvidos em lutas. Vamos começar por resolver a primeira parte. Amigos que jogam jogos de computador violentos. Vamos lá ver quantos são. Então, parece que a Elsa joga jogos de computador violentos. Aliás, deixem-me focar apenas nos dados que nos interessam. Então, a Elsa, vamos assinalar as pessoas que jogam jogos de computador violentos. Vejamos esta coluna. Tem os dados sobre jogos de computador violentos. temos um sim aqui, temos um sim, aliás, são dois aqui, e temos mais um sim aqui. Há uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que jogam jogos de computadores violentos. Então, e destas, quantas é que se envolveram numa luta? Bom, parece que apenas uma. Apenas uma se envolveu numa luta. As restantes não se envolveram em lutas. Então, podemos dizer que um quinto, um quinto esteve envolvido numa luta. Então, e que fração é que não o fez? Quatro quintos. São estes nãos. Jogam jogos de computador violentos, mas não se envolveram em lutas. Um, dois, três, quatro. Quatro quintos. E quantos são os amigos que não jogam jogos de computador violentos? Bem, são todos os outros. Vamos lá ver quantos são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ao todo, são quinze amigos. E desses, quantos é que estiveram envolvidos numa luta? Vejamos. Temos um. Temos um. Um, dois e três. Então, dos quinze, três estiveram envolvidos numa luta. Três em quinze é o mesmo que um em cinco. São frações equivalentes. E qual é a fração de amigos que não se envolveram em lutas? São todos os outros. Ou seja, doze em quinze e isso é quatro quintos. Quatro quintos. Então, com base nos dados recolhidos pelo Luís, com base nos dados recolhidos pelo Luís, embora a amostra não seja muito grande, ele só encontrou cinco amigos que jogavam jogos de computador violentos e só um deles é que se envolveu numa luta. Portanto, não estamos, não se trata de um estudo muito rigoroso, mas, pelo menos a julgar pelos dados que ele recolheu, se quisermos perceber se entre os amigos do Luís há uma relação entre os jogos de computador violentos e o respectivo envolvimento em lutas, não parece haver. Parece que, independentemente de jogarem jogos de computador violentos ou não, apenas um quinto dos amigos do Luís esteve envolvido numa luta no último mês. Portanto, não parece fazer diferença. Se este número fosse, sei lá, quatro quintos ou cinco quintos, ou seja, todos, então, apesar de a amostra do Luís ser pequena, diria que talvez houvesse uma relação forte entre jogar jogos de computador violentos e lutar. No entanto, aqui não parece fazer qualquer diferença.